não presta mesmo, não tem nada a ver atitude B ter tomado uma um comportamento meio radical, fanático, e falar assim não, esse negócio é do capeta, eu não quero saber não isso tornou um crente fanático como aquele homem que estava adorando as águas no Rio Ganges e um amigo europeu pegou um pouco das águas e colocou no microscópio e quando ele viu as águas completamente poluídas ele ficou desgostoso com a realidade pegou uma artela e quebrou o microscópio e continuou mergulhando o Rio Ganges tem gente que acha que subiu essa atitude também quando alguma coisa questiona não é isso? ele tem medo, uma vez um um pastor estava falando uma coisa pra uma igreja um jovem discordou, ele disse, meu pastor desculpa, eu discordo disso olha meu jovem, vi você sabendo que há 30 anos eu estudo esse assunto sem parar e o pastor falou, desculpa o senhor estuda esse assunto há 30 anos ou há 30 anos o senhor repete a mesma coisa então é a diferença então ele podia ter tomado essa atitude radical não, a igreja acabou, não quer saber lá de fora é tudo do capeta, do diabo ou ele poderia ter tomado a terceira atitude que felizmente foi a que ele tomou de investigar, pesquisar e ele até verificou que a religião tem uma procedência e agora ele até vê isso com mais propriedade no mundo na de fora a mesma coisa tem professores da USP lá que ele está repetindo aquilo porque ele já ouviu do orientador de tese dele que ouviu do outro, que ouviu do outro ele sabe que para ser respeitável ele tem que falar aquilo todo mundo quer ser aceito no grupo se eu chegar na igreja com o DASP lá e fizer um sermão conservador sobre a música eu sei que eu vou ter palmas e mais palmas de muita gente ali agora se eu tiver uma ideia mais nova dá até medo de falar porque eu sei que vai ter ao lado por mais verdadeiro que aquilo seja então é melhor eu falar aquilo que há no que aplausos e eu chegar lá e falar assim Ellen White é uma profetisa inspirada eu sei que estou dando para ter palmas para mim agora em questionamentos as pessoas têm medo de colocar lá fora é a mesma coisa eu vou falar que a estragmite tem apenas milhares de anos e não milhões eu vou ser exposto da comunidade de sentido então eu quero então ele se limita a repetir o que os outros já diziam ignorando o que o criacionismo tem tá bom? como o caso do professor Adolfo não, o professor você mencionou lá você que levou os livros para mostrar ah, o professor Adolfo que o professor já falou assim de criacionista não tem base ele falou aquilo com que ele não conhecia então eu vou passar para vocês aqui um pouquinho da história da evolução das espécies desses quatro nossos livros tudo começou com nós vamos ver a contribuição de três homens que são frutos dessa época Lamarck, Darwin e Fries com certeza vocês ficariam isso melhor do que eu me pedir licença e ajuda aqui porque vai jogar um pouquinho a sua arma em 1909 Lamarck porque Darwin começou o pai do evolucionismo não foi lá Erasmo Darwin já tinha ideia de evolucionistas viu no, para tudo teológico da aula de ciência e religião tem um capítulo da minha apostila que eu mostro para ele os argumentos que não devemos usar a favor do criacionismo são argumentos falsos por exemplo, Darwin se retratou no leito de morte Darwin falou que o homem veio do macaco tem coisas que a gente tem que parar de falar aí viu, que a NASA percebeu tem um dia perdido no curso das estrelas ele tomou uma lista de coisas que nós não devemos usar uma lista delas mas vamos aqui Lamarck dizia o seguinte primeira coisa que ele propôs todos os animais têm uma tendência natural para o progresso acontece o que acontecer os animais vão evoluir eles têm uma tendência natural para o progresso já que o animal tem essa tendência natural para o progresso ele faz uso dessa tendência para ter mais luxo ainda como assim professor? bom, a girafa queria comer aquelas folhas que estavam lá no alto da água ela gostou tanto não quero comer aquelas folhas e de tanto querer aí juntou a vontade de comer com a fome né ela queria tanto já tinha a tendência natural para o progresso para a melhoria da espécie então ela não precisa esticar o pescoço esticou o pescoço esticou tanto que ela conseguiu comer a folhinha lá e Lamarck acreditava que tinha um fluido dentro dela não vai mais falar tudo não vai ficar tranquilo eles iam ficar preocupados eu ficar com o marido do pescoço mas ela tinha dentro dela um fluido que passou para o filhote a tendência no pescoço comprido aí o filhotinho da girafa já nasceu de pescoço grande isso foi descartado depois percebendo o seguinte você pode pegar várias gerações de ratos e cortar o rabinho deles nunca vai nascer rato contorno mas o Lamarck colocou isso a Gia Baptista Lamarck depois teve Darwin em 1831 Darwin é um cara doido ele tentou olha você já quer o seguinte quando a pessoa faz duas faculdades tudo bem eu tenho teologia e filosofia eu tenho duas faculdades até tudo bem até três você também muito bem mas quando a pessoa começa a fazer um monte de faculdade que não tem nada a ver com a outra você vê que ele é perdido e muitas vezes ele não termina nenhuma o seu doutor tem gente que é assim ele começa a pedagogia e lá no segundo ano ele vê que não é aquilo que ele quer aí ele larga a pedagogia e vai fazer a teologia aí ele também descobre a teologia que ele quer e vai para o jornalismo aí descobre o jornalismo que ele quer aí ele vai fazer botânica depois vê que não é aquilo que ele quer eu vou fazer direito você já notou? psicologicamente você vê que é uma pessoa que está perdida ele não sabe o que ele quer eu disse que é diferente de você ter duas faculdades eu gostei de ter feito filosofia e teologia porque elas não se complementam mas pode olhar que tem gente que ele é perdido ele não sabe o que é ele nunca termina nenhuma ele precisa de um psicólogo dá a ver no caso desse ele começou biologia depois não foi bem ele começou medicina não foi bem fez teologia não foi bem depois um dia que ele estava desesperado já então eu vou estudar pássaros ornitologia mesmo ornitologia não é ornitólogo aí entrou a bota do Bigel Bigel era um navio explorador saiu na verdade ele estava querendo fugir de casa dá uma coisa séria a família dele com o pai com crise existencial ele queria fugir dos problemas dele ele saiu lá da Inglaterra veio do bato atravessaram aqui pela parada no Brasil da Arquistema no Brasil depois passaram aqui pela ponta da América do Sul e foram parar lá na ilha de Galápagos aqui atrás no Pacífico e lá no setor dos pássaros na ilha de Galápagos Darwin percebeu uma coisa interessante ali havia muitos animais num espaço muito pequeno é um arquipélago de várias ilhas ali e Darwin começou a olhar e ia de uma ilha pra outra e uma coisa chamou a atenção de Darwin e paz mesmo que você jogue pedra nele nesse insight Darwin estava certo ele percebeu que os tentilhões os pássaros que havia tinham bicos diferentes de uma ilha pra outra você percebeu que numa ilha o pássaro tinha o bico de um jeito noutra ilha ele tinha de outro jeito é o mesmo pássaro noutra ilha de outro jeito ele percebeu cinco diferentes tipos de bicos de tentilhões ali e ele numa das suas investidas profissionais ele começou a lembrar dos amicates e ele percebeu que o bico dos pássaros parecia com bicos de diferentes tipos de alicates até que ele está certo e ele percebeu mais uma coisa que cada ilha tinha um tipo de fruto diferente de comida diferente e que cada bico de pássaro era adaptado ao fruto que havia naquela ilha então o pássaro tinha um bico mais pontudo porque naquela ilha tinha mais era larva então ele tinha que pinçar no buraquinho ali aquele animalzinho ali e comer aquele vermezinho o outro tinha uma dose mais dura então o bico do pássaro já era mais duro do mesmo pássaro Darwin falou interessante parece que houve uma adaptação desse espaço e o lugar deles quando ele voltou para a Europa ele começou a estudar mais isso e ele viu os criadores de pombos e ele notava o seguinte os criadores de pombos fazem uma coisa para melhorar a espécie de pombos pombos correio eles fazem cruzamentos entre os pombos para ver um pombos correio melhor não é isso? o pessoal faz também com a vaca não é isso? cruzamento para ter um lugar melhor uma raça melhor então ele pensou olha quando o homem cruza uns pombos para poder ter os pombos e as pombas quando ele faz cruzamento de pombos e pombas para ter uma raça melhor de pombos uma raça melhorada isso é uma seleção artificial mas eu descobri que na natureza sem a intervenção do homem também é uma seleção natural aí ele pegou carona no que Lamarck escreveu só que ele discordou de Lamarck em uma coisa Lamarck dizia que a evolução era um processo natural e que ia acontecer de qualquer maneira porque os seres têm uma tendência para o progresso Darwin pensou não o que faz os seres evoluírem não é uma tendência natural mas a necessidade de se adaptar ao meio a luta pela sobrevivência então a seleção natural de Darwin é a luta pela sobrevivência a sobrevivência do mais apto quem é mais apto sobreviver quem não é é extinto então aqueles que sobreviveram foram os mais aptos para Lamarck não de qualquer maneira o animal ia melhorar porque essa é a tendência natural para Darwin não o animal se modifica pela necessidade de adaptar e sobreviver até aqui tudo bem até aqui eu poderia ser a favor de Darwin não tem problema nenhum o problema vai vir mais à frente quando o Hugo De Vaz vai pegar as ideias de Darwin em 1901 e vai falar do bom Darwin também quando ele fala Darwin antes disso Darwin quando fala de um homem também como sendo da raça síria mas vamos pular um pouquinho para De Vaz De Vaz vai falar do macroevolucionismo as macromutações é aquela ideia de que um réptil se transformou num passarinho o passarinho que você vê hoje foi um réptil no passado então existem duas coisas microevolução e macroevolução a microevolução a gente aceita no abono não tem problema a gente está vendo o que é a microevolução é a adaptação que o animal tem dentro da sua própria que o animal tem bem e também